Bola Bolsa n'igaЛ Calvin Klein dentro bolsa onto unine Mundo e Goldetzent fazie strike� Bibin tênis sou com a mic Cuspirima cuspir n'elho Sonho n'igaLoi inferno Aba com fãzinha pra pele, me pega a dama cá com cheiro Bolsa nega, cava em gliding, dentro do bolso não tem neunite Mundo e golden, faze strike, bife em tênis só com mic Cuspe rima, cuspe nele, sonho nega, tô inferno Aba com fãzinha pra pele Hoje engata a rua, ai 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 Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que se quer a tropa vira inimigo Hoje engata a rua, ai 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 Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que se quer a tropa vira inimigo Dei de piquinote, que minha mama flambaxinto A minha que a girafa, turquês, nega, creio trampinto Perfeita tu, minha nega, que mora em Tarussu Chito Metei preguita na casa, comida na marmita As tuas damas já não quero Bete pizza já não perdo Desculpa lá, sei tão sincero Manda as damas, mando ferro Tô na VIP acomodado Quero a fêmea do meu lado Porra, já tô bem lavado Bete, não fico apaixonado Agora já nem ligo Basta te digo Vou ter contigo Nada de amigos Juro que contigo tenho tudo o que nunca tive Gosto da forma que fala, deixo hoje o língua ativo A roupa tá fora, nem se é teu body positivo Sempre que saio do cubico, pede o motivo Hoje engata a rua, ai 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 Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que se quer a tropa vira inimigo Hoje engata a rua, ai 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 Tudo o que me passa na vida é destino Tudo o que me passa na vida é destino A minha gajirafa, turquês, nigga, creio trampinto Perfeta, turinha, nigga, aqui moro em Tão ressuscita Metei preguita na casa, comida na marmita As tuas damas já não quero Bete, bicha, já não perdo Desculpa lá, sei tão sincero Manda as damas, mando ferro Tô na VIP acomodado Quero a fêmea do meu lado Porra, já tô bem lavado Bem, tu fico apaixonado Hoje engata a rua, ai 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 Cê tá vivinho, a vida é tranquilo Tudo o que me passa na vida é destino Que isso que era tropa vira inimigo Hoje em catarrola Tudo que me passa na vida é destino Que isso que era tropa vira inimigo Hoje em catarrola Tudo que me passa na vida é destino Quês que era tropa vira inimigo Hoje em Gatorol Tudo que me passa na vida é distinto Quês que era tropa vira inimigo Hoje em Gatorol Hoje em Gatorol Tudo que me passa na vida é distinto Quês que era tropa vira inimigo Hoje em Gatorol Hoje em Gatorol Ai 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 Tudo que me passa na vida é distinto Ah, 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 ah Otos? Obrigado.